Fui a vida de um em resgate de muitos. Tu ouviste falar ao coração que ele era o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo e que caminhou pelo santuário, espiando todos os nossos pecados. Foi dele o sangue doado que escorria e nos salvou. O olhar sofrido por conta dos meus pecados encheu meu coração de esperança da vida futura que não vindaria. Não cabe no coração todo esse amor do Pai para nós, que por conta do sacrifício amou muito mais ao Filho. Quem diria que o Neão se tornaria o Cordeiro do Mundo? Quem diria que a vida fluiria da morte daquele que era a própria vida?